Oi, nono ano! Vocês estão bem? Agasalhados, né? Hoje está fazendo frio, todos esses dias, né? Você está observando a tela e pergunta assim, não vai ter aula hoje de projeto? Sim, nós vamos ter aula de projeto. Mas antes eu queria conversar com vocês sobre toda a situação do nosso projeto. Se nós estivéssemos agora com aulas presenciais, nessa época a gente estaria de férias. E o trabalho escrito, no máximo, seria entregue no começo de agosto. Então, nosso trabalho escrito vai ter que ser entregue em algum momento. Quando? Como que ele vai ser entregue? Sinceramente, alunos, eu não estou agora, no momento, preocupada em quando e nem como ele vai ser entregue. Eu estou preocupada em o que vai ter esse trabalho escrito. Você está vendo que os quatro primeiros itens foram distribuídos entre vocês. O sexto item, houve uma aula que foi apresentado os mecanismos atualmente utilizados para o combate do trabalho escravo. Onde foi enfatizado que o mais importante mecanismo é a educação. É você mostrar aos trabalhadores os direitos que eles têm. Que não precisa ir pegando qualquer trabalho de qualquer jeito e enfrentar e aceitar quaisquer condições. Eu sei que a realidade do país é diferente, mas é por aí. É educação. O que está muito me preocupando é o quinto tópico. Formas de trabalho escravo contemporâneo. Quais são as formas de trabalho escravo contemporâneo? Houve uma aula que várias fotos foram colocadas mostrando situações de trabalho escravo contemporâneo. Elas eram a base para desenvolvimento desse tópico número 5. Porque eram exemplos de forma de trabalho escravo contemporâneo. O que nós fizemos até agora sobre esse item número 5? O item número 5 é a base do nosso projeto. É o nosso projeto. E a gente precisa começar a se preocupar com as formas de trabalho escravo. Ah, mas teve uma aula que falou do trabalho escravo infantil. É, a aula deu os parâmetros para que eu possa analisar um trabalho escravo infantil. Mas aonde tem? Como ele acontece? No final da aula, tinha alguns exemplos de crianças que trabalhavam em regime de trabalho análogo à escravidão. Então, nas próximas aulas, nós vamos começar a trabalhar em cima do item 5, que é as formas de trabalho escravo contemporâneo. Combinado? Vamos à aula de hoje. A aula de hoje vai incluir um dos trabalhos escravos. O que o desmatamento gera em termos de trabalho escravo, ou a trabalho análogo à escravidão. Para que esse trabalho fosse desenvolvido, alguns tópicos foram pesquisados, analisados. O que é desmatar? Causas do desmatamento. Ao desmatar, por que eu desmato? Quais são as culturas que provocam desmatamento? O histórico do desmatamento brasileiro, que começou lá desde a época da colonização brasileira. Criação de gado faz desmatar? Porque não é cultura, né? Como é o desmatamento no mundo? É só o Brasil que desmata? Qual é o código da floresta? Tem legislação brasileira para regular o desmatamento? Para ter conservação de matas? Por que está escrito aí a Amazônia, legal e o cerrado? Porque dentre os biomas brasileiros, são os dois que sofrem mais com o desmatamento. E onde há maior quantidade de trabalho escravo. Aí você me pergunta, e a Mata Atlântica? Já foi desmatada? Desmatamento. Definição bem teórica, né? Desmatamento ou desflorestamento é a retirada da cobertura vegetal total ou parcial de um determinado lugar. Alguns enxergam essa prática como uma ação necessária. Para quê? Para o suprimento das necessidades do ser humano. Então, se eu tenho que morar, tenho que construir, eu tenho que desmatar em um determinado lugar para ter casa para as pessoas morarem. Outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. É o que está falando muito em jornal por aí, né? Jornal, televisão, em artigos. Certo? Eu preciso desmatar? Ou eu preciso melhorar a produtividade do que eu já tenho? É aula de geografia? Não. Tudo isso vai levar ao desmatamento e ao trabalho análogo à escravidão. O que que é a Amazônia Legal? É uma região composta por município de nove estados. Aí você tem um mapa onde está assinalado, está delimitado à Amazônia Legal. Amazônia Legal é um termo que foi criado desde a época de Getúlio Vargas. E qual o objetivo de você ter dado esse nome? É porque nessa região os problemas sociais, econômicos e políticos são relativamente semelhantes. Então foi tudo reunido para que pudesse planejar e executar projetos com soluções eficientes para a região. Lógico, aquela lei, decreto-lei de Getúlio Vargas, ele foi sendo modificado em alguns pontos. Até a constituinte de 1988 abordou esse assunto, colocou na Constituição algo sobre a Amazônia Legal. Então não é de hoje, não é agora que inventaram. Ela possui uma superfície que corresponde a 58,9% do território brasileiro, ou seja, mais da metade. E tem 55% da sua população composta por indígenas que vivem do que está lá. Ainda é sobre a Amazônia Legal? Sim, mas só que agora a gente vai falar em relação ao que nos interessa. O trabalho análogo à escravidão no desmatamento. Você tem dois depoimentos da procuradora Liz Sobral Cardoso, que ela é coordenadora da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho. São dois depoimentos que ela fez para um bloco. No primeiro ela diz assim, que árvores saudáveis não tombam sozinhas, muitas vezes tocam chão por mãos cativas. Segundo ela, foram fragados trabalhadores escravizados em atividades ilegais em nove estados da Amazônia Legal, em especial no Pará, no Mato Grosso e no Amazonas. Só dois estados não apresentavam. Certo? O resultado da fiscalização mostrava que era evidente e intensa a relação entre o trabalho escravo e o desmatamento, principalmente para ter pecuária. Porque algumas coisas a gente sabe sobre a Amazônia, sobre o Amazonas, a floresta, que o solo não é tão fértil quanto se pensa. Ele é o pulmão, mas o solo não é tão produtivo. O cerrado. O cerrado é um bioma que ocupa 22% do território nacional. Ele é o segundo maior bioma da América do Sul, onde você encontra uma relação direta entre desmatamento e o trabalho análogo à escravidão. Você aí tem dois mapas. O primeiro mapa é uma distribuição original do cerrado. Se você comparar com o segundo, os biomas cerrados foram aumentados. Por quê? Porque lá, lembra da Amazônia Legal? Por que foi determinado? Pelas características do ambiente. Então, ele teve uma dimensão maior, ele tem uma dimensão maior agora, o cerrado, pelas características ambientais, sociais e políticas da região. Porém, onde entra a relação entre desmatamento e o trabalho análogo à escravidão? O que se faz, o que se planta no cerrado? Café, algodão, cana-de-açúcar, soja e, lógico, tem a pecuária. São atividades agrícolas que proporcionam o desmatamento do cerrado. A paisagem regional do cerrado, ela transformou-se imune após a incorporação de várias de suas áreas ao complexo agroindustrial de grãos. É a região mais produtora e exportadora de soja, que dá base para a economia brasileira. Nesse processo de transformação, portanto, surge a principal fase perversa do agronegócio, a violência. Tem um depoimento de Xavier Plassati. O que ele fala? A escravidão e a concentração latifundiária andam juntas a serviço de modelo predador de exploração, baseado em monocultura de exportação. Eu só exporto soja, monocultura. E ela sustenta a nossa economia. Hoje, essa exploração, essa monocultura de exportação, foi rebatizado de quê? De agronegócio. E leitura complementar. Lembra lá no começo que eu coloquei que só o que foi colocado, que está sendo colocado nesses slides, às vezes não é suficiente para montar todo um trabalho escrito. Você vai encontrar aí o link de um artigo, tá? Nesse site, nesse artigo, você encontra um panorama de casos de trabalho análogo ao de escravidão no Cerrado Brasileiro, relacionado ao agronegócio e suas diferentes atividades produtivas. Todos os dados que existem no artigo foram coletados na Comissão Pastoral à Terra, nos relatórios do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, lembra? O que você vai fazer? Ao ler o artigo e analisar os dados colocados e as considerações apresentadas, você vai colocar quais os estados e quais atividades sofreram atuações em relação ao trabalho análogo à escravidão, tá? Tem um prazo para você entregar esses textos. Não é um texto assim, ah, o estado é tal, tal, a atividade é tal, tal. Você tem que justificar, baseado no texto, por que que é que essas atividades foram analisadas por você, como origem de trabalho análogo à escravidão, certo? Vocês notaram que tem alguma coisa diferente nas referências bibliográficas? É uma observação em vermelho. Vocês encontram todos os links deste vídeo na Agenda Edu, ou seja, eu vou reescrever os links na Agenda Edu, porque eu acho que fica mais fácil você diretamente acessá-los para poder fazer consultas, tá bom? Espero encontrar vocês na próxima aula. Fiquem bem, tenham um bom fim de semana e até a próxima aula!